Eu lembro os atores de O Rei do Gado que já morreram e você certamente não sabia. Tarcísio Meira era Giuseppe Berdinazzi. O ator morreu em 2021, aos 85 anos após as complicações da Covid-19. A intérprete de Marieta Berdinazzi, Eva Vilma, se despediu do público em 2021, aos 87 anos, devido uma insuficiência respiratória que aconteceu pela disseminação de um câncer no ovário. Raul Cortez era Jeremias Berdinazzi. O ator morreu em 2006, aos 73 anos, após conviver com um tumor no pâncreas e intestino delgado. Intérprete de Susana Maia, Leila Lopes foi encontrada morta em casa, aos 50 anos, em 2009. A suspeita foi de um possível suicídio, pois foi encontrada uma carta de despedida escrita por ela. Chica Xavier interpretou Madre Gema e morreu em 2020, aos 88 anos, devido um câncer de pulmão.